O primeiro batalhão da Polícia Militar, Major Mairon Moura Soares, localizado no centro de Teresina, comemorou seu aniversário de implantação com solenidade ocorrida na manhã de hoje, dia 15, na Praça Rio Branco. A unidade completou 60 anos no dia 12 e o evento reuniu seu efetivo, além de autoridades civis e militares, para homenagens, entrega de diplomas de amigo do primeiro batalhão e apresentação de materiais apreendidos durante o policiamento. Estou muito satisfeito por ter uma própria disciplinada, operacional, preparada para combater o crime diariamente. É uma unidade que se destaca ao longo desses anos no enfrentamento à criminalidade nessa área de sua circunscrição. Então fica aqui a gratidão do comando da corporação a todos os homens e mulheres que compõem o primeiro batalhão de Polícia Militar do estado de Piauí. Acompanhe a Polícia Militar pelo site e pelas nossas redes sociais. Abonhe a Polícia Militar pelo site. 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 Abonhe a Polícia Militar pelo site.